Foi divulgada a data de início do vazio sanitário da soja em Mato Grosso. Tempo sem cultivo do grão deve ser maior em 2015. Vão ser quatro meses e meio sem a planta viva no solo. Os produtores da oleaginosa do estado não vão poder cultivar o grão entre 1º de maio e 15 de setembro de 2015. A informação foi divulgada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso. As datas para o vazio sanitário no próximo ano foram definidas em parceria com a Secretaria de Agricultura. Durante o vazio sanitário da soja, não é permitida a existência de plantas vivas em áreas sob o sistema de irrigação, de cultivo tradicional ou qualquer outra modalidade de cultivo. A medida tem o objetivo de controlar as pragas que prejudicam as plantações e causam prejuízos econômicos aos agricultores.